Que manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro foram registradas em 18 capitais e também no Distrito Federal no dia de ontem. Os atos que começaram durante a manhã se estenderam pela tarde e pediam impeachment de Bolsonaro e também cobravam por mais vacinas contra a Covid-19. O Partido dos Trabalhadores e outras legendas de esquerda não aderiram aos protestos deste domingo e já organizam outros atos contra o governo federal. A direção do PT anunciou uma manifestação contra o presidente da república para o dia 2 de outubro. Segundo o levantamento da polícia militar, os manifestantes que se reuniram na Avenida Paulista em São Paulo somaram cerca de 6 mil pessoas. Nos atos de 7 de setembro foram confirmadas pela mesma corporação a presença de 125 mil manifestantes pró-Bolsonaro e pró-governo. Vamos conversar então com o Constantino. Fala, consta, boa tarde para você. Tudo bem? Como é que foi de final de semana? Eu já quero emendar aí como é que você viu essas manifestações e também já emendo a pergunta que a gente fez para a nossa audiência. Qual é o reflexo disso nas eleições do ano que vem? Então, Paulo, foi um fiasco, indiscutivelmente um fiasco, um fracasso de público. Não tinha nem 6 mil, né? Então, esse número está inflado, enquanto que 125 mil da manifestação do dia 7 também é uma piada. Aquilo tinha num quarteirão. Então, na verdade, se somar a manifestação do dia 7 de setembro do contra, que houve também, né, da esquerda, do próprio PT, com essa do dia 12 agora, não dá 5%, não dá nem 3% do público que lotou o Brasil nas várias capitais no dia 7 de setembro a favor do governo. Então, isso é um retrato que temos hoje e que a análise é a seguinte, né? Obviamente, essa turma não está conseguindo engajar, não tem nenhum engajamento. Se isso se reflete exatamente da mesma forma nas urnas, é óbvio que não é necessariamente assim. Eles estão se agarrando nessa boia de salvação porque foi um fracasso, porque eles mobilizaram, contaram com amplo espaço na mídia, com vários partidos. O PDT aderiu, o PSDB aderiu, né, eles não conseguiram colocar ninguém na rua. Então, eles têm que ter alguma boia de salvação. Aí vem com essa narrativa de perdedor, não, veja bem, isso não tem nada a ver com a Azul. Claro que tem, né, é um retrato que temos hoje que mostra que não há nenhum ânimo, nenhum engajamento nessa terceira via. E por quê? Aí é que é importante a análise, Paulo, e que vai ao encontro de muitas coisas que eu venho dizendo aqui no programa faz tempo, né? Essa terceira via se mostra totalmente hipócrita, oportunista, sem projeto, sem espírito público, não tem uma crítica construtiva, é pura demonização do governo e de qualquer um que enxergue virtudes no governo. É tratado como gado, negacionista e por aí vai, né? E que junta ali um verdadeiro saco de gatos, ou talvez de ratos. Quando você coloca comunistas, né, PC do B, o Ciro Gomes do PDT, ao lado de novo, de MBL, que se diziam liberais até ontem, né, ou ainda se dizem, tudo isso mostra o quê? Que eles não têm nenhuma preocupação com coerência, com princípios, com valores éticos. É apenas o oportunismo de tentar mirar a munição toda em Bolsonaro, demonizando o presidente, a ponto de preferirem estar ao lado de pessoas que respeitam Lula, né, Lula em vez de Bolsonaro. E tudo isso em nome da direita, em nome do liberalismo. Então é uma palhaçada, é uma piada de mau gosto, né? Eles não têm projeto e eles têm apenas aquilo que se convencionou a chamar de direita permitida. No fundo, o que todos ali representam, né, além do oportunismo, do ponto de vista de visão ideológica de mundo, é o PSDB. Ou seja, eles querem voltar à época em que não existia, de fato, uma direita na política nacional, como não existia direita na mídia, né, e antes, tudo isso antes do advento das redes sociais e da ascensão do próprio Bolsonaro à presidência. Então eles querem voltar àquilo que era antes, era um convescote da esquerda, onde fingia-se uma pluralidade ali de ideias, porque tinha o PT e o PSDB que simulava ser de direita, né? Então, hoje em dia, estourou essa bolha. Isso não tem mais como você permanecer com esse discurso por 30 minutos, porque a população enxerga pelas redes sociais, pela mídia mesmo, Jovem Pan e outros veículos, né, a verdade. Então eu acho que foi um fracasso de público, denota sim a falta de projeto e engajamento dessa tal terceira via, que é, na verdade, um instrumento da esquerda, né, porque não é uma terceira via, de fato, e também levou junto para o bueiro, né, a imprensa. A imprensa que espalhou que tinha riscos de violência com bolsonaristas armados na manifestação do dia 7, que vimos famílias inteiras com verde e amarelo, tudo sempre de forma muito organizada, ordeira, como costuma acontecer nas manifestações mais à direita, né, enquanto que, dessa vez, conclamaram todos para ir para as ruas, para ir lá manifestar contra o Bolsonaro e deu traço, né, flopou, como dizem. Então, é um verdadeiro fracasso, mas é o tamanho exato que temos da tal terceira via no país, ou seja, ninguém, de fato, respeita isso. Muito bem, Constantino, agora eu quero conversar um pouquinho com a nossa Bruna Torlai e também com o nosso Serrão, justamente sobre o fato que antecedeu essa manifestação que foi a carta à nação do presidente Jair Bolsonaro. Bruna, você acha que isso, de alguma maneira, ajudou a desmobilizar a manifestação? É ótima pergunta, Paulo, mas eu acho que não faz diferença nenhuma. Essas manifestações todas, não importa o quão pouca gente elas reúnam, elas são importantes de se analisar, porque elas representam o partido tomado da sociedade. E eu gostei muito de acompanhar a manifestação de ontem, porque ela me permitiu chegar a uma definição do MBL. É uma definição que eu também aplicaria, eu venho para a rua, mas mais ao MBL, né. É um grupo que eu definiria, né, e eu defini isso, de fato, como uma espécie de esquadrão mercenário, né. Por esquadrão mercenário, eu entendo, militantes de aluguel, especializado em comparecer a micaretas, cuja meta é o impeachment de qualquer adversário político do PSDB. Essa foi a impressão que eu tive com a manifestação de ontem, porque evidentemente não há um motivo real para você pedir o impeachment de um presidente que seja popular. Eu me lembro muito bem do primeiro mandato do Lula, que muita gente estava insatisfeita, CPI do Mensalão, escândalos aí explodindo, e ainda assim a oposição e todos aqueles que não haviam votado no Lula nem pensavam em ficar com essa história de impeachment, porque sabiam que o presidente era extremamente popular. Então, a partir do momento que um grupo, um movimento, ele tem como única meta agitar a multidão que ele consegue organizar para queimar adversários políticos de um partido, que é o PSDB, ele tem um comportamento de exército mercenário, né. Então, o MBL não me parece um movimento legítimo, como eu vejo entre os vários movimentos da sociedade, e sim um movimento de aluguel. Foi essa impressão que os movimentos que puxaram a manifestação de ontem, evidentemente, pareceram a mim. Muito bem. Serrão, a grande crítica a essa manifestação justamente é o combate ao que se chama de bolso-petismo, mas se aliando ao petismo, né. Como é que você viu isso? Saudações, meus amigos e amados haters. As manifestações home office deste final de semana, 12 de setembro, foram a constatação de que a oposição brasileira está muito perdida. É esse centro que tenta se apresentar como centro, mas se pular do muro ele cai sempre para a esquerda, ele está manjado e está desmoralizado. Tanto que não conseguiu mobilizar pessoas suficientes para o ato público, que foi tão bem organizado, tão bem divulgado pela imprensa amiga, mas, infelizmente, manifestação sem público é igual a zero, não vale nada. E foi isso que tivemos no fim de semana. Agora, a interpretação simbólica disso é que a oposição brasileira, ela não está sabendo fazer política. Política, o que é que é? Política é a arte do que fazer. E a nossa oposição, ela não consegue ser propositiva. O tempo todo, ela é esculhambativa, crítica negativa. É o tempo todo só avacalhando, detonando o governo Jair Bolsonaro. Porém, ela não apresenta alternativas sobre como ela deseja ou pretende governar o Brasil, caso consiga vencer Bolsonaro numa eleição. Então, isso é a antipolítica. É isso que está gerando tanta crise, tanto antagonismo, e alimentando ainda mais a guerra de narrativas que reflete diretamente no conflito institucional gravíssimo que continua em vigor. A carta que Bolsonaro escreveu junto com Michel Temer, ela amenizou um pouco a briga, mas ela não resolveu nenhuma das questões que causam a confusão. Então, é preciso que se retome o diálogo político. Agora, o ponto alto de ontem foi o quê? Foi a criação do movimento Brusundanga Libertina. E isso foi com um ato simbólico, um ato, assim, gestual, fantástico. A dança feita pelo governador João Dória. Aquela dancinha foi um sucesso, assim, internacional. Para quê que um governador do estado, um dos estados mais importantes da federação, foi se dar aquele nível? Para gerar filmagem, para gerar meme, para depois ele poder fazer declarações virulentas, como ele fez contra o Bolsonaro, aquilo ali não. Aquilo ali parecia concurso para o balé Bolshoi, lá do fim do mundo. Na verdade, um balé de quinta categoria, ou décima terceira categoria, se você quiser usar o número mais específico. Não é assim que se faz política. Então, precisamos retomar a capacidade de fazer política no Brasil. Esse foi o grande aprendizado do fracasso total das manifestações do centro. Esse centro que não existe. O centro que tenta inventar uma terceira via. Essa terceira via, já disse aqui na sexta-feira, é puro estelionato eleitoral. É cabeça de bacalhau na politicagem brasileira. Bruna Torlai pedindo a palavra. Lembrando que se a gente tem uma terceira via no Brasil, essa terceira via, gostem ou não, aqueles que usam essa expressão, é o Bolsonaro. Porque tradicionalmente, nas últimas décadas, as vias possíveis para o brasileiro votar eram PT e PSDB. E o que aconteceu em 2018? Surgiu a tal da terceira via, que foi Bolsonaro. E esta real, legítima terceira via, ou seja, uma opção que realmente encontrou público, certamente veio para ficar e substituir a anterior, que era a PSDBista. Então, a manifestação de ontem foi mais uma prova para o PSDB que não, ele não tem a classe média a mais como base eleitoral, como tinha até 2014. Isso mudou e não tem mais volta. Agora, Constantino, a gente discutiu bastante aqui no 3 e 1 a questão do impeachment, né? Se haveria possibilidade, não haveria. Já era difícil, mas eu acredito que sem povo na rua é praticamente impossível. Pois é, né, Paulo? Só se for um golpe às claras, como uma boa parte do establishment vem promovendo. Com a soltura do Lula, ele se tornar elegível, com a demonização do Bolsonaro. Aí falam em tentar anular a chapa, Mourão e Bolsonaro, tornar ele inelegível, o Bolsonaro. Então, é tudo uma grande palhaçada. Porque nós estamos diante de um fenômeno que, além de querer a volta àqueles tempos de convescote da esquerda, onde polarização não era problema. Porque existia polarização entre o PT e o PSDB, mas tudo dentro de família, tudo dentro da esquerda. Então, ali a polarização no Brasil não era um problema, só é um problema hoje, né? Então, é tudo isso, é muito ridículo, é muito hipócrita, né? Então, sem dúvida, eles estão querendo o quê? Uma democracia de gabinete, uma democracia imposta de cima para baixo e sem povo, né? É um caso muito sugêneres da democracia, demo vem de povo, democracia sem povo, né? É aquela multidão de três ou quatro que tinha nas ruas e que é constrangedor você ver alguém como o João Amoedo, do Partido Novo, discursando com uma bandeira do movimento LGBT atrás e outra bandeira do PCdoB ao lado, né? Quer dizer, vale tudo para demonizar Bolsonaro? O impeachment do verdadeiro vilão do Brasil é terrível. Vamos aqui nos unir aos comunistas, até mesmo ao PT, quem sabe? Porque vários desses aí já perceberam que não há mais terceira via viável, né? Então, eles vão começar já já a gritar a Lula, não tenha dúvida disso. Já tem globalista falando aí, né? A tal da Priscila Cruz, da ONG Todos pela Educação, soltou no mesmo dia uma notinha dela. Falou assim, não, não dá para comparar Lula com o PT, porque com Lula, pelo menos, tem diálogo. É a mesma linha dos tucanos, né? O Tasso Gereissati e o Fernando Henrique Cardoso, eles declararam um voto já no Lula, né? Tiraram um fotinho com o Lula em nome da civilidade e da democracia contra o Bolsonaro. Quer dizer, esse teatro aí engana quem? A gente viu na rua, né? Ninguém, ninguém, ninguém está sendo enganado pela dancinha do Dória, que vai para Miami sem máscara ou para o Hotel do Rio Pegasol ao lado de um bando de homem e fecha a cidade toda e vai multar o Ciro Gomes, vai multar o Renan do MBL, que estavam sem máscara discursando ao seu lado. Tudo isso é muito hipócrita. As pessoas perceberam, a bolha da mídia murchou junto, murchou junto com esse movimento ridículo que é o MBL, murchou junto. Esses jornalistas todos se somar, esses nomes de respeito da imprensa tradicional, não dá a meia-bárbara do canal Te Atualizei que faz as análises dela com o pulso da população. Conhece as tias do Zap. Essa turma do gabinete, do verdadeiro gabinete do ódio, que é a imprensa, a mídia em geral, ela tem desprezo pelo povo.